É bom demais. Eles quis no último jogo, o segredinho do dragão, começam esse e meu amigo já caiu praticamente. Olha só, o Yamp faz a entrada agora, talvez cedo demais, pode ser eliminado. O dragão é garantido pelo Minerva, tem eliminação do dragão logo na sequência. Foi embora, teve o robô. Double kill na jogada. Triple kill Minerva!